A partir de agora, o CPF vira um documento único de acesso a serviços públicos. Ou seja, na hora de solicitar um serviço ou um benefício, ou quando precisar comprovar algo, basta o cidadão informar o número do CPF no lugar de outros documentos. O cidadão não vai precisar mais lembrar do número do PIS, da carteira de trabalho, do número da Carteira Nacional de Habilitação. Todos esses documentos agora vão poder ser localizados somente pelo número do CPF. É uma inovação que o governo federal implementa, que vai dar simplicidade e melhorar muito a qualidade de vida desse brasileiro que precisa de serviços públicos. O governo vai dar um prazo para todos os órgãos se adequarem. Os órgãos públicos têm até três meses para ajustar os procedimentos de atendimento ao cidadão. e doze meses no máximo para consolidar os cadastros com o número do CPF. E para quem tirou o CPF agora, já vai poder aproveitar desde cedo. A pequena Maria Elisa só tem um mês, mas já tem número de CPF. Para a mãe Maria de Fátima, isso vai tornar a vida da filha mais simples. Foi muito rápido, meu esposo procurou o cartório próximo e tirou na hora. Já vem com o CPF e já facilita bastante, até por questão do plano de saúde e outros serviços que a gente precisa já colocar o CPF dela. É uma mudança bem importante, né? Porque vai trazer comodidade, mais rapidez. A gente não vai precisar ficar carregando vários documentos, nem se preocupar em ficar procurando órgãos para tirar mais nenhum documento. Então, para ela é um benefício, com certeza. Essa é mais uma medida de simplificação de serviços e de transformação digital do governo. Queremos um Brasil mais simples, 100% digital.